Grupos de cidadãos da Grande Londres decidiram agir para proteger pessoas e propriedades. Juntaram-se aos mais de 16 mil agentes mobilizados para fazer face aos tumultos. Entre os vigilantes estão elementos de várias origens, como por exemplo das comunidades turca e sique e também da extrema-direita inglesa. Nós somos o exército de Anvil e estamos aqui por apenas uma razão, defender as nossas famílias, a minha companheira e os meus filhos em casa. Estou aqui para protegê-los, vou defendê-los até à morte. Só em Eltham, no sudeste londrino, cerca de 200 residentes patrulharam as ruas lado a lado com agentes policiais. Jack England pertence à EDL, Liga de Defesa dos Ingleses de extrema-direita. A polícia não consegue controlar as ruas. Hoje estas pessoas são da comunidade, não são da EDL, patriotas que saíram para defender esta área. Por isso a EDL juntou-se, cerca de 50 membros, para gerir e controlá-los, para serem uma espécie de guia para que não se descontrolem. Em alguns casos, a violência acaba por ganhar contornos xenófobos. Aqui a polícia foi obrigada a defender três jovens da origem africana no interior de um autocarro. As autoridades consideram nefasta a intervenção popular por obrigar a um maior controlo da população.